Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui tá falando aqui José, Matheus e hoje estão jogando aqui minha watch. Galera, ontem eu falei, amiguinhos, só por um dia, não sei porquê, eu que queria falar mesmo. É, galera, e tá com o volume baixo aqui de novo, e galera, eu estou na fase 2. Tá bem galera, amanhã tem outro vídeo de minha watch, porque olha, tá bem ganhinho, não arruminho. Também é secreto, galera, eu não vou falar pra vocês. E eu não posso revelar, mas ele, mais uma dica, ele é comum. É, mas só que eu, é, eu só dei uma dica, só uma, ele é comum, mas só que mesmo, mas eu não vou saber, porque tem vários minhos comuns. Pera aí, agora vamos ir aqui, ok. Não sei como esse vídeo vai acabar. Olha só aqui, é igual a 2. Aqui também eu tô na fase 2, mas a gente não vai ficar aqui só na fase 2, galera. É. Não vai ficar não. Oi galera. Eu podia falar, oi galerinha do meu coração, não. Oi galera, eu sou perfeito. Oi galera, estamos jogando aqui em minha watch. Eu acho que eu podia falar, não sei. Não sei de que jeito eu podia falar. Eu vou falar do jeito que eu quiser. E aqui o vídeo é meu. Galera. É sério galera, amanhã tem outro vídeo em minha watch, eu não tô mentindo. É o minhão que é legal. É, mas ele, ele, não vou falar o que é. Ele é comum, ele é comum. Mas só que eu, não vou falar, não vou falar com esse minhão, vocês vão descobrir amanhã de novo. Pra ser revelado amanhã. Não sei se vocês vão ficar desmaiados. Vem galera, eu recebi uma coisa de YouTube aqui, deixa eu ver. Tamo de volta. Galera, de comentário. Galera, posso ver os seus comentários. Posso ver. É, eu recebo. Eu recebo todos os seus comentários, galera. É. Galera. Se eu não tiver mais fase do vídeo nenhum, cadê que eu acho que eu estou em semana de prova. Se lê na sua cabeça, galera. Você tem que me deixar em... Não me pedir nada pra falar, porque eu vou estar em semana de prova. É. Galera. Uh, af, perdi, pelo amor de Deus. Eu queria ir de novo nessa partida. Eu tô confiando aqui. Vamos de volta. Tem um anúncio que vocês já sabem quando eu vou dar pausa. Agora, os vídeos de dezembro vão estar com o volume baixo de jogos, de gameplays, na verdade, galera. É. Pra vocês me escutarem. É, tá bem pra vocês escutarem o João e eu. O João. Tudo bom. Sei o que é. Eu não vou... Onde eu revelar? Revelei? Ai. Acho que eu não revelei não. Eu tô com medo. Eu não vou clicar aqui. Eu nunca falo onde eu não vou clicar, galera. Se não que é que vocês vão ver que eu tô revelando. E se tá lá no lugar dos raros, nós vocês vão descobrir amanhã. Não sei quando esse vídeo vai acabar. Galera, vocês aí documentam mal os meus vídeos. Pelo amor de Deus, eu não aprendi direito. Galera. Mas, galera. As pessoas que ficam falando mal dos meus vídeos, eu não consigo ficar triste. E aí, galera. Ninguém consegue fazer ficar triste aqui no YouTube. Mas, vamos falar que o meu canal vai ser bloqueado e eu vou ficar desesperado, galera. Aí, tipo, vai ler bem assim. José, o seu canal vai ser hackeado. Aí. Aí, galera. O nosso canal quer ajudar a matar a gente. Se inscreve lá. Se inscreve aqui. Claro, eu vou te inscrever no canal dos meus primos, que é Rael e Davi. Mas, tá bem, você podia inscrever no canal da minha prima, Manu, mas... Não sei o que é o nome do canal dela. Manu, ela sai sim, mas eu não tô achando mais. Acho que ela troca o nome dela. Por isso que eu não coloquei nada na comunidade. Uhul. Pensemos. Não. Ah, eu ia dar pausa, mas não era um aluncio, não. Acho que eu não sei. Acho que era uma oferta, sei lá. Não sei o que era. Ah, tá bem. Ah, tá. Eu devia ter clicado. Não, 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 galera. Não, não, não. E eu não tenho esse mini. Eu já tenho esse e este aqui. Vem, câmera, tá? Vem. Eu tenho... Ai. Esse bob. Eu quero ter esse bob, galera. Não vou falar quais bobs são Estou achando suspeito Com medo Eu não vou revelar, só amanhã Eu vou ter que usar esse milho aqui no Natal Será que eu vou ganhar esse milho aqui no Natal? Já que estamos em novembro Eu acho que eu vou ganhar Eu não sei, olha esse milho mesmo Olha que difícil de morar, galera Quer dizer, aqui Vou falar aqui, meu amor de Deus Ele não usa isso, raio congelante Cinquenta e cinco objetos, galera Eu não vi que o Grospeão estava aqui Meu Deus Meu Deus Aff, não vi Oh, lançador de mim? Ou sim, acho que eu posso ir mais rápido Não sei Foi aqui Eu falo em inglês Pode entrar em português Uh, eu gosto dessa bomba O rápido Galera, eu gosto daqui dos tempos O tempo está rápido Ah, tá Só se eu tiver O raio congelante Eu previ do mar sem objeto Do comitê do que eu tenho Eu já vou vencer aqui, galera Eu já vou vencer Por um pouco Esse aqui Mas vai em outras fases, galera Só pode falar Eu falei que Não era só aquela mesmo, galera É Da 2 de ação Agora você adivinha Galera, não fui Outro não fui em nenhuma fases Eu fui Só queria ver como é que é Mas eu não peguei nada Só queria ver E eu saí Da fase Eu fui nessa fase Naquela fase 2 ontem, galera É, foi ontem Eu juro Não, eu quero perder Tô com medo de perder Oba, tá perto aqui Deusa Ê Uhul Eu vou levar Eu tenho anúncio Que é do Kawai Eu tenho aplicativo Aqui são as minhas Que eu já tenho, galera Ai, eu me lembro Se você ver Que eu queria Que eu 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 Passei Prêmio Eu acho Deixa eu ver O nome daqui Ah, o Festival Minho Esqueci É do Festival Minho Não, mãe Que eu Onde que eu tô O lugar onde que eu tô Mostrando aqui pra vocês Que é o Festival Minho Aqui Daqui Que é o Festival Minho Eu acho Daqui é do Daqui é do É do Prêmio Só Daqui é grátis Daqui é de Catu de Daqui é grátis Galera É E galera Eu vou Pra roleta Depois de novo Essa aqui É minha Pra fazer Que eu Vou ganhar Essa capa Só Prêmio E outro Que eu Ganhei Novos Minho Eu ganhei Bem aqui O JJ Foi graça Roda-Roleta Obrigado Roda-Roleta Ei Sabia que eu já Tenho o Rei Bob É Eu mostrei Isso foi Lá em Junho Será que eu Revelei Que vocês não Sabiam Ou que vocês Não podem mais Ver Pode ver O vídeo Que vocês quiserem Mas não gostarem Não comentem Meu Deus Galera Vocês só estão Comentando Um lado De vídeo Que eu não estou Gostando Parece que vocês Nem gostam Do meu canal Não gostam Vocês gostam Não gostam Se não estou gostando De alguns vídeos Aqui Galera Qual vai ser Outra De novembro Que é de outubro Mas só que está Ainda em novembro Que é de estar Hoje é quase novembro E amanhã É o dia Que lançou Bob Esponja O incrível Resgate Na Netflix É Lançou Em 5 de novembro De 2020 Tá de brincadeira Comigo Demorar um pouquinho Demorar aqui um pouco Para vencer aqui Galera Só foi em um episódio Que só foi comigo Galera Só foi em um episódio E agora Como que vai ter o episódio Acho que o episódio 4 Não sei Não sei Já tinha nome Lembra Mas todo mundo O episódio 4 Acho que foi em muitos Dias que eu não gravei Galera Foi em muitos dias Eu tenho que usar um objeto Eu tenho que usar um objeto Eu tenho que usar um objeto Para ser rápido Eu tenho que usar um objeto Cadeiro Eu tenho que usar o raio congelante Eu tenho que usar o objeto Que eu estou usando Eu tenho que usar o raio congelante Aqui Alcanço o bônus Estranho Para aumentar suas recompensas Eu quero que eu aumente Minhas recompensas aqui Eu estou aqui São dois aqui Não sei A sala dois Eu acho Laboratório dois Pronto Eu nunca mais chamei De sala dois Agora eu chamo aquela latinha lá Que é a capítulo a prêmio Eu chamo ela de latinha Eu e o João Agora eu chamo de capítulo a prêmio Que é o nome dela De verdade Capítulo a prêmio Eu acho que ela é bem chata Galera Ok Que ela é Sai onde que eu tinha Eu já passei aquela passagem Que é a do Brett Lá da missão do mapa E aí galera O que que aconteceu Eu ia dar pausa no vídeo Minha mesa aqui está travando Galera Está ficando pesa Mas Tem que dar raio congelante Meu Deus Maria do céu Minha mesa aqui Minha mesa aqui Eu já tenho Calma meu Deus Quando é que ele estivesse outro Eu acho que eu conseguia Só se eu estivesse em outro nível Tipo Nível 25 Aí Acho que na saca Não sei Mas sim Eu acho que eu vou poder ter O minhão prisioneiro Que da puta Eu acho que é de assim Milhão Acho que é 41 Acho que eu fui De 48 do minhão prisioneiro A 50 Não sei Depois eu vou ver Galera Vocês que vão ver Galera Que vocês estão assistindo aqui o vídeo É Vocês estão assistindo Que eu sei É Eu acho que vocês estão assistindo Vem Vencemos Gui Abri E pula 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 Só ganhei os minhos Que eu tenho de novo Porque aqui só tem os minhos Que eu tenho Galera Que eu posso ganhar É galera Tem os minhos Que eu tenho Posso ganhar Meu Deus Que pena Eu queria ter outros Minhos Galera Eu queria ter outros Outros Deixa eu ver Agora aqui Não Daqui é com Daqui tem o Não Acho que eu não tenho visto De novo Minho Que eu revelei Galera Eu espero Não venham Não Não venham Vocês não podem ver Aquela parte A parte que eu Revelei o minho Vocês não podem ver Galera É Não podem Vocês tem que pular Essa parte Essa parte Tá proibida De assistir A missão Que não dá pra vencer Ok Vamos aqui Nessa missão De novo Daqui é Estoquinho Mas Mas Ah Daqui é Mini Que eu tenho Uma banana Entender Que eu Me Tem Que tem Para o estoquinho De novo É claro Que não Dá Dá pra Comprecer Com as Fizzers É caro É É caro E Debi Que eu Espero Que eu Não tenha Vido Aquela parte Que eu Reverei O minho É É Não 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 Venha Você não Pode ver As partes Que eu Estou Revelando Minho Galera Por 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 Vocês não Podem Ver No Proibido Igual Mas só que daqui Foi a primeira Que foi desde 2020 Mas a música É Diferente É galera É Ela Acabou as minhas fichas Que pena Era uma oferta Pensei que era anúncio, galera É, me enganei Com oferta e anúncio Eu me enganei Não, vem Você não pode ver as partes Que eu tô revelando Eu não posso mostrar As partes que eu tô revelando Esse é minha, galera É, não posso É, só lecionar Se for o é De novo Vamos ir de novo Tem que ficar bem concentradinho Tem que ficar bem concentrado Tem que ficar bem concentrado Tem que ver que eu vou ser pra cima e fora Mas aqui ainda vai ser nessa de Halloween Ai, galera Entendi porque eu tava assim Agora porque eu tava nessa floresta Mas só que eu tava normal aqui Não tava nada de Halloween Só tava de floresta mesmo Nossa floresta normal Mas agora ficou de Halloween Agora entendi porque essa tá assim Hum, agora faz todo sentido Toma essa Galera, você tem que ser educado É, só fazer isso Não ser animal educado Só fazer nesse vídeo Eu sei que eu tô falando de hoje Eu não me lembro Eu nem me lembro, gente Ou é 20 horas aqui Que o vídeo tá durando O vídeo tá durando Porque fizemos nenhuma parte aqui Tinha na outra Que é lá do Não Aquela ali Que é da fase 2 Do dois filhos de abóbora Será que eu quero Não sei se a gente vai passar Segunda vez Que é lá na fase 2 É O meu tá batendo em nada O meu tá se batendo em nada, galera É o jogo que é assim mesmo Um Um pouco Aí daqui Pouco Agora já era Não dá Assim Não dá Não dá Ai, que paciência Tá difícil Mas Agora não vai O paciência vai ser demorado Não sei Se você E eu Estivesse naquele lugar Que tem espinha Laranja Que eu acho Que você não consegue ver Dez Não sei Eu não ia conseguir nem passar lá, galera Eu ia ter medo Porque lá E a espinha As minhas nem percebem aqui Ah Aqui tinha só de ralão Aqui tinha A caverna lá É isso que eu ia falar Vamos ir lá Para a fase 2 Desfile de abóbora Eu quero ir lá Não é que ela faz É que é difícil Esse minho Pelo amor de Deus Para não fazer Não posso A qualquer Minho Também não Corre de vinita O que é isso que é isso que eu ia fazer Gente, agora Não pode Aperta 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 Tá, mas lá não. O que aconteceu? É que o que eu trouxe é o meu anjo e saiu aquela fase? Ou a corrida infinita? Ou eu obtendo o troféu, a fase do troféu, pela corrida infinita? Pega, eu vou mostrar essa fase pra vocês, caso vocês não saberem. Pega, eu tô falando essa fase, onde tem aqui o meu juiz. É essa fase que eu tô falando. É, acho que eu substituí o meu, galera. Agora eu vou voltar lá pra minha Wush. Vamos de volta aqui no jogo. É, agora o meu espirão-guru foi preso. Ele não conseguiu escapar pelo Brett e o Brett joguei pra prisão. Tô inventando coisas aqui, galera. Tô inventando. E essa daqui é a corrida infinita e além. Galera, eu podia fazer o vídeo lá do... Daquela pai, você é o brinquedo. Lá na vida re... Versão. Vida real. É, mas se eu tiver o de bus... Não tenho ele. Ai, tô triste. Galera, assistem esse vídeo até o final. Pelo amor de Deus. Porque eu acho que vocês não estão assistindo. Toda galera tem que assistir esse vídeo. Pra vocês aprenderem. Que não podem falar mais dos meus vídeos. É, também... Também você tem que assistir o final mesmo. É, você tem que assistir. Também não é só pra aprender. É, mas não falem mal dos meus vídeos. Dos nossos vídeos, que é meu e do João. E ainda bem que não tem clica naquela mãe de mito. OMG. Que que ela achando que fala de mim. Ainda bem que ela não tá mais indo pro meu canal. Eu esqueci. Não sei, acho que... Aff... Tamo de volta aqui de anúncio. Deixa eu falar com o teu... Quando eu já apareceu aqui a parte. Difícil de falar. Fala, porque... Fase 2. Olhando aqui. Uh. E aí vamos ir para a fase 3, mas estou muito animado para ver como é que é. Estou no dia de hoje, não sei se vou completar aqui, não sei se vou completar aqui, é muita coisa que eu tenho que pegar galera, é muita coisa. Isso mesmo galera, agora, o que foi isso mesmo? Estou bobão aqui galera, estou bobo, estou esquecido, não esquecei minha vida não galera, ainda estou na minha vida, só que é minha infância, porque eu só tenho 9 anos. É, eu nasci em 2012. E galera, acho que o aniversário do nosso canal, eu acho que é em 10 de junho, é desde junho só começou, era só o meu canal, é, nem tinha nem o João no canal. Mas ele era nascido, o João, é, é o canal dele que não era nascido no meu canal, ele tinha o próprio dele, mas só que o celular dele ficou cabidado. E vocês já tivemos lá na história do nosso canal, que como se tornou. E aqui, eu vou distribuir porquê, José Matheus Salles e João Gabriel Salles. Toma, 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 toma. Ah, eu estou destruindo tudo. Eu comi o docinho, que cupcake, cupcake que eu vou modar minhas tripas. O dia que o cupcake vai modar tripas dos minhas, olha para esse cupcake. Mas cupcake nem é tão assustador. Deu fofinho. Já estamos em novembro, mas é que parece que é um vídeo de Halloween e não Halloween. É, parece que é um vídeo de Halloween e de não Halloween, galera. O vídeo vai durar por 30 minutos mesmo? Não sei, vai por 30 em 1. Eu vou ter que perder, galera. Porque é que é que esse vídeo não dá muito tempo. Eu só queria afastar. Eu só queria afastar. Porque podia aparecer aquela coisa por pouco. Ah, Fih. Uh, voltamos de volta aqui que tinha anúncio. É. Esse aqui foi... Minutos. Nega, 28. É, minutos. Então amanhã vocês vão descobrir o minhão que eu tenho. Agora vocês descobriram. Eu tô com medo que vocês iam ter descobrido. Porque vocês nunca vão descobrir. Gente, vocês vão descobrir. Mas só que amanhã. E... Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.